Muito bem! Ítalo Santos, um influenciador, se casou, aliás, uma belíssima de uma festa com seu marido, Euro. Olha, o Ítalo casou com o Euro. Fizeram um festaço, dizem que chegou a 4 milhões de reais os gastos. Imagina, só o convite que eles fizeram, além das informações do evento, era um iPhone 15. Inclusive o modelo mais caro do iPhone. Simplesmente quem era convidado para a festa ganhava um iPhone 15, fazia parte do convite. E ele até estava preocupado, porque ele chegou e falou, nossa, faltou um monte de gente. Mas ele chegou cedo, as pessoas foram depois. Quem que ia faltar numa festa cujo convite é um telefone desse? Não tem jeito. Felicidades para o Ítalo e para o Euro. Eu não conheço o Euro. Não sei se ele já casou um monte de vezes. Imagina, ele casou 16 vezes, por exemplo. Agora é Euro 17. Um abraço para o Marcelo Cavalho. Valeu!